Evarino Evarino usa chinela Em movimentos de gata Na canastra a crevela No coração a fregata Na canastra a crevela No coração a fregata Em vez de corvos no chá Que botas bem em posa Quando o vento a leva ao mar Parando o bar com o mar Quando o vento a leva ao mar Parando o bar com o mar É de ponges o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias O latido Do mató de uma treineira E nas veias O latido Do mató de uma treineira Vem de sonho e marizinha Tempestades a pregoa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Tempestades a pregoa Tempestades a pregoa Tempestades a pregoa Maresia Tempestades a pregoa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Maria, seu abrigo Lisboa